E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online e hoje eu vou fazer um tutorial da música Atos 2 da Gabriela Rocha já anotei aqui tudo bonitinho, ó está aqui a cifra da música do jeito corretinho, pra não se perder e... como é que ela... como é que a gente trabalha com essa música? Ela tá em 6x8, então a contagem é de 6 em 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 mas antes de eu explicar a música, se inscreve no canal, hein? estamos quase aos 10 mil inscritos e chegando a 10 mil eu vou sortear esse pedal aqui então, vamos lá, vamos espalhar essa ideia aqui do curso de guitarra online e te convido pra conhecer o curso de guitarra online também o link tá na descrição, curso de guitarra online.net o site já tem todas as informações mas nada melhor do que ouvir um aluno meu explicando como é que funciona o curso e se tá gerando resultados ou não então fala aí Cristiano, Cristiano lá do Rio de Janeiro fala aí galera, meu nome é Cristiano eu sou aluno aí do Daniel, do guitarra pra todos eu tô aqui pra dizer um pouco do que eu estou achando do curso um pouco da minha experiência com relação a este curso bom, eu gostaria de dizer que pra mim está sendo excelente, está sendo ótimo foi além das minhas expectativas tem as suas vantagens porque pra mim parar pra poder ir ter uma aula presencial é quase inviável por causa da correria do dia a dia de trabalho, compromisso, então eu não tenho um tempo hábil pra poder estar dedicando a isso e quando eu conheci o curso eu vi que essa era uma oportunidade pra eu poder estar estudando a música estudando no caso a guitarra e no meu caso eu vim do violão o meu instrumento que eu gostei o primeiro instrumento que eu comecei a tentar tocar né porque ainda estou tentando ainda, estou desenvolvendo, estou aprendendo foi o violão, então antes de comprar o curso eu mandei um whatsapp pro Daniel perguntando sobre como que seria porque eu não tinha noção ainda de como que é a técnica essas coisas eu não tinha ele falou pode vir que eu te ajudo no que você precisar ele te dá total suporte então eu fui, o preço é super acessível vale a pena ele ainda dá a opção de você, se não gostar do curso durante um certo período ele te devolve então é uma coisa que te garante uma qualidade uma tranquilidade também do que você vai estar comprando e eu comprei o curso e comecei a assistir os módulos vi que tem uma base boa a base teórica ali é muito boa mesmo e pra mim o que foi e o que está sendo mais fantástico é o suporte porque teve uma música que eu precisava aprender pra tocar ela e ela tinha alguns detalhes na guitarra que eu nunca tinha tocado tocava guitarra e eu fui e mandei Daniel, eu estou precisando aí, estou querendo tirar essa música tem como você me ajudar e foi incrível cerca de 5 minutos depois ele já me respondeu já gravou um vídeo especialmente pra esse assunto me deu os detalhes de como eu deveria executar os cuidados que eu deveria tomar então eu estudei graças a Deus eu consegui efetuar bem toquei essa música esses dias e foi algo muito interessante que eu não teria conseguido se eu não tivesse esse suporte, essa ajuda e em certo ponto eu acho melhor essa forma porque eu já tive algumas aulas presenciais porém era uma vez na semana aí a dúvida que eu tinha, eu tinha que esperar a semana toda e era um período de apenas uma hora não é um período assim muito extenso pra gente poder estar estudando e ali com o Daniel não qualquer dúvida que eu tenho eu mando pra ele esse dia eu tive uma dúvida sobre ritmo do Baião ele imediatamente me deu uma resposta e logo depois fez um vídeo explicando, dizendo um pouco sobre então pra mim eu recomendo sem dúvida o curso se você está com dúvida eu te aconselho sim a comprar porque vale a pena e o suporte que ele dá é incrível e eu estou crescendo muito, estou aprendendo muito além dele nos ensinar, ele nos incentiva a gente tem um grupo que ele lá nos motiva ele está interessado em saber se nós estamos aprendendo ele não é um curso que você compra e você se vire pra aprender não ele lá de vez em quando está perguntando e aí como que vocês estão? me digam como está a evolução de vocês tem alguma dúvida? o que eu posso ajudar? estou aqui pra isso então é fantástico o meu junto suporte eu recomendo a todos um abraço e é isso valeu Cristiano, muito obrigado muito obrigado por fazer parte dessa família e também por indicar o curso tá legal? então vamos lá vamos pra música Atos 2 Atos 2 da Gabriela Rocha então a contagem dela como eu estava falando é em 6x8 sensação de sempre de tocar de 6 em 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 é tipo a valsa né 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 só que ao invés de ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3 conta 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 pá 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 os acordes da música são simples mi menor dó sol si menor e o ré tá legal? bem simplinho então aí ó ela vai ficar assim deixa eu te explicar como é que ela vai ficar primeiro ela começa com o teclado nessa sequência de mi menor dó sol e si menor aí mi menor dó sol si menor e repete de novo dó mi menor dó sol si menor mi menor dó sol e si menor muito simples e basicamente a música vai ficar nessa mistura então tem duas guitarras nessa música uma fazendo uma base e uma outra fazendo ali os as papagaiadas então ó vai ficar assim ó o ritmo que tu podes imprimir na guitarra é esse aqui ó pra guitarra base ó 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 tá? nessa velocidade mais ou menos e aí ela fica nisso tá? então ó começa com a introdução nisso aqui fica mi menor dó, sol, si menor e aí depois ela começa a cantar no começo da música tu pode fazer só uma batida e contar 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí depois tem um solinho aqui que vai continuar nessa mesma base que ele faz ó sol, ré, ré, dó, si sol, ré, ré, dó, si sol, ré, ré, dó, si lá, mi super simplinho baseado aqui ó no desenho de dó pro acorde de sol opa um fio aqui na minha cabeça na minha boca tá? muito simples aí depois ela volta de novo se quiser a outra guitarra pode ficar aqui ó aí depois ela vem vem encher este lugar de coração é aqui que aí aqui tem um negócio bem bacana vem encher este lugar de coração para então aqui ó 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 super simples tá legal? então fica nisso aí depois vai ter um outro solo que é em cima da outra parte da música que é aí lá na frente que vai ter esse solo aí vai ficar isso aqui ó só isso de novo baseado aqui nesse desenho no modelo de sol de dó pro sol na escala de sol né e fica isso aqui é a melodia da música tem a cana na cana aí fica ó a segunda guitarra pode ficar por aqui ó pode ser aqui ó basicamente a música é isso gente ela não tem muito segredo não né então assim basta entender que tem essas duas partes da música que é a sequência com mi menor 3, 5, 6, 1, 2, dó sol e si menor a outra parte aqui vai ficar 3, 6, mi menor aí sol, dó, ré é essa outra parte depois vai ter uma outra parte que vai demorar um pouquinho demais no dó Fica duas vezes o Dó 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí Mi menor Aí Mi menor de novo Aí Sol Dó Ré Aí no Cajédia a gente pode trabalhar a outra guitarra Vindo mais pra essa outra região aqui Tá legal? Então basicamente é isso a música Ela não tem muita coisa E ela é simples Então assim, agora que tu já conhece os acordes Já sabe as ideias que tem pra desenvolver Aí é questão de estudar Mas é muito simples Agora se tu quiser saber melhor Mais coisas sobre essa música Então vem pro curso de guitarra online Que aí eu te explico Como é que funciona essa música Mas ela é muito simples, como eu falei Captador single pra dar o som da original Delay E depois um overdrive bem suave Usando com captador single também Muito simples, tá legal? Então é isso daí Vai mais aqui esse vídeo pra ajudar vocês E mostrar que essa música não é difícil Ela é bem bacana Só prestar atenção na contagem de 6 por 8 Tá legal? Então é isso aí Se inscreve no canal E conhece o curso de guitarra online E até o próximo vídeo Tchau Tchau